Daqui nós passamos lá na ponte e já chega lá em casa. Nós passamos na ponte do fio ali e já chega lá em casa. Aí nós estamos lá do outro lado, não é? É uma roda d'água. Joga na água porque não dá que não tem água. Essa água é pra onde? Deve ser pra ali. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Viu lá, né? Tá filmando. Agora tá filmando. Andar... Tá falando, né? Ui, as pedras, que maravilha. Fazendo os... Tornando... Refazendo os vídeos que eu já fiz tudo, porque eu deletei, excluí mais de 10 vídeos do Rio, evitando direitos, para evitar direitos autorais. Ai, que maravilha. Graças a Deus, na minha cidade eu moro perto, não precisa de preocupação. Fazendo aqui, com o celular da minha irmã, que o meu ficou lá descarregando. Olha o nosso rei aí, ó. Nosso rei sol, cadê ele? Tá por aí. Graças a Deus, não tem uma música de carro nenhum. Graças a Deus. Vai aqui, gente, ó. Aí já vamos aqui, azeite.